Senhores passageiros, decolagem a autorizados, sejam bem-vindos a bordo DJI Mavic Air 2, aqui quem fala é seu comandante Kaiser, obrigado por voar pela Kaiser Hobby, fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim, duplicação da rodovia BR381, esse é o lote 7, hoje é 2 de novembro de 2020, uma segunda-feira, feriado, feriado de finados, e hoje não está chovendo, o céu está bonito, eu vim aqui fazer um voozinho para atualizar para vocês que são inscritos no canal, fica querendo saber como está o lote 7, o lote 7 já está liberado de total de 37.5, já liberou 36 quilômetros, só faltam 1.500 metros lá no inicinho do lote, onde que eles tiveram que arrancar uma parte, parece que o concreto deve estar curando lá, né? Aqui, ó, é aquela parte onde era, vou dar um gás no drone aqui, ó, vendo que ele vai mais rápido um bocadinho, mas gasta mais bateria. Olha, aquela que é a parte que tinha a usina de concreto, a reta aqui ficou boa, já está liberada, olha, que legal, tem essa parte mais branca aí, ó, mais clara aí, está vendo? Eles arrancaram, colocaram o resto do concreto, do asfalto da direita que eles arrancaram aí na pista velha, a esquerda ali passava a pista velha, e aqui está uma reta liberada, pista duplicada. Cara, isso aqui é bom demais, está uma parte ali que eles tiraram terra ali para fazer... Está tudo liberado, 30, tudo não, né? Falta 1.500 metros, é pouco, né? Já está pronto lá. Eu não vou filmar com o drone lá não, mas eu vou colocar um vídeo com o carro, de carro que eu fiz. Aqui é aquela parte que é a entrada aqui para Antônio dos Santos, eu lembro que Antônio dos Santos foi um... Tinha um tio que chamava Antônio dos Santos. Vamos ver aqui até onde o sinal consegue ficar bom. Ali é aquele restaurante de fogão de Minas. Logo ali para baixo está o aterro, de Bom Jesus do Amparo. E aqui, ó, tudo liberado. Você lembra que aqui liberava a pista dupla, né? Agora está liberado tudo, tudinho. Vamos ver se a gente vê ali a terra ali, vamos ver. Não vai dar não, porque é lá embaixo. Ela faz a curva lá embaixo e vira a curva lá. Lá naquela curva lá, não dá não. Olha só que bonito aqui, ó. Verde, né? Começou a chover. Essas espostas aqui, eu já filmei eles antes. Está bem... Tem uma ali que está suja, né? Aumenta o ar aqui que está calor, viu? Desculpa o barulho do ar aí, mas... Está liberado, galera, aqui, ó. Bonito? Ó. Chique demais, né? Até a parte do bombeiro lá já está liberado. Vamos chegar lá na parte do bombeiro, ó. Vamos aqui no modo esporte. O bichinho vai igual uma bala. Como diz o Geraldo, a milhão. Ai, ai. Olha lá, lá na frente. Lá em cima, você vê o... Nova Aparecida. O trevo, né? Daqui eu vou para uma setinha lá. Lá em cima. Então, olha a outra lagoa aqui do lá. Lagoa não, poço. E aqui está tudo liberado, ó. É muito legal, né, cara? Olha só que bonito. Aqui tinha uns pedacinhos que estavam liberados. Do outro lado, outros não. Lagoa não. Senta agora. Vamos diminuir um pouco aqui a velocidade. Está chique, né? Eu acho que ficou muito bom, cara, essa parte desse lote 7. Ah, tem problema, tem problema. Nós estamos colocando aí, colocando os problemas. Eu acho que no lote 3.1 tem mais problema que aqui. Mas, como diz a minha mãe, no fritar dos ovos, vai dar tudo certo, né? Aqui é aquela parte da reta dos bombeiros, ó. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui, ó. Aqui também estava, não estava liberado, não. Já está liberado. E você, está gostando da atualização? Gostando do vouzinho? Vamos dar um de lado aqui para ver aqui, ó. Olha só que legal, ó. Vai ver toda essa parte aqui, ó. Lá no fundo, nova parecida. Olha que legal. Olha o bombeiro aí, ó. Eu lembro que ali na frente tinha um problema de uma casa no caminho. Já está tudo resolvido. É outubro. Acabou e eles realmente acabaram. Liberaram, acho que no sábado aqui, dia 31, né? Tudo. A exceção daquela parte lá que eu estou falando. Que é o inicinho lá. Olha essa carreta aí. Vamos acompanhar ela aqui, ó. Olha. Ela está indo sentido interior, ó. Ali vai ter um retorno. Esse retorno ali já está até pronto. A parte ali, será que vamos fazer um slotinhamento ali, ó? Essa carreta branca aqui, ó. Sentido Belo Horizonte. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Essa parte aqui desse retorno aqui está faltando, ó. Está vendo, ó. Vamos fazer ela depois aqui, ó. Se inscreva no canal. Olha a carreta rosa, parece. É rosa? Rosa, né? Rosa. Rosa. Eu estou ali, ó. Está vendo ali, né? Estou dentro do carro, no ar-condicionado. Está vendo o drone ali? Não tem fique, não. Ali, aqui é o mirante. Da Padroeira. Restaurante Mirante da Padroeira. Aí, ó. Nós fomos lá em cima. E já voltamos. Está boa a atualização? Valeu! Abraço! Fui! Agora eu vou sair do carro e pegar ele aqui, ó. Vento aqui, ó. Aqui é vento demais. É difícil pegar o bichinho. Valeu! Abraço! Fui! Olha só as bandeiras ali, ó. As bandeiras ali ficam... Olha uma passarina em cima. Ela não dá para mostrar, não.